Presos estão dormindo em viaturas no Rio Grande do Sul por falta de vaga nos presídios e policiais que deveriam fazer o patrulhamento ficam sem poder ir para a rua. Paloma, a poeta, qual é a situação aí hoje? Olha Camila, nesse momento então os presos estão algemados nas viaturas e permanecem nesses carros estacionados em um pátio de um terreno que pertence ao governo do estado. Fica logo atrás desse portão que tem aqui. 30 PMs estão fazendo a custódia desses presos, são policiais militares que não estão fazendo patrulhamento, as viaturas também não estão circulando nas ruas e também é um risco para esses soldados porque como vocês podem ver, acho que a imagem fala por si só, o local é impróprio. Os presos fazem as refeições algemados dentro das viaturas. Também não há higiene porque só há banheiros químicos. O governo do estado disse que vai providenciar 3 mil novas vagas até 2020. Só que o déficit atualmente no sistema prisional é de 16 mil vagas, ou seja, muito abaixo do necessário. Camila, Roberta... Obrigada, Roberta.